Olha meu povo, meu marido que fez. Tu botou queijo, amor? Tinha só um pedaço. É, eu botei um queijinho, um tomate, esse tomate eu não sei se tava bom, mas vamos saber, né, agora. Ele fez assim porque eu não gosto com muito óleo, entende? Aí ele fez bem fechinho. Tá, vamos beber agora um refrigerante. Aí a gente faz isso aqui em casa porque assim, mas mais a gente comprar e ser assim, aí a gente não gosta, né? Porque quem tá dando dinheiro, gente, aí tem que fazer uma coisa boa, né? Então aqui ó, tá o Jack, ele vai aparecer sempre no vídeo, né meu filho? Cadê a minha gatinha? Cadê a minha gata, amor? Já lá ela... Bota o Renan pra passear, vai Renan. Tá postando assim mesmo, porque eu tava ocupado, né? É... É... É...